As últimas semanas não tem sido das mais movimentadas para John Jones. O ex-campeão dos meio pesados tem estado bem inativo nas redes sociais, exceto por alguns posts de treinos e também alguns recebidos de equipamentos para suas armas de fogo. Mas isso não quer dizer que a situação de John Jones não tenha mudado, ou mesmo que a categoria de pesos pesados, para onde ele está de mudança agora, tenha ficado na mesma. Pelo contrário, nessa semana foi anunciado que a luta entre Derrick Lewis e Francis Inganu, que estava originalmente programada para agosto, não vai mais acontecer nessa data agendada. A próxima data disponível então é o Pay Per View de setembro, e essa então tem sido a principal projeção para a primeira defesa de cinturão do campeão camaronês. E embora isso não envolva diretamente o John Jones, bota ainda mais pressão sobre ele, que está em completa estagnação em sua negociação com o Ultimate. O anúncio de que Lewis e não Jones seriam o primeiro desafiante de Inganu já foi um duro golpe nas suas pretensões, mas a confirmação da luta, e principalmente a data em que vai acontecer, só piora as coisas. Isso porque nesse fim de semana tem o UFC Fight Night em Las Vegas, com a luta principal envolvendo o francês Cyril Ghani e o russo Alexander Volkov, de onde deve sair o próximo desafiante ao cinturão. Volkov é um veteraníssimo do MMA, com passagens pelo M1 Global, e também um cinturão no Bellator na categoria de pesos pesados. Ele tem um cartel de 33 vitórias e 8 derrotas. Oriundo da trocação, Volkov vem de duas vitórias seguidas no Ultimate, incluindo o nocautácio para cima de Alistair Overeem. Ele também traz consigo o mercado russo do norte, eslavo, já que ele é nascido em Moscou e treina na capital russa também. Já Cyril Ghani é um dos nomes mais quentes da cena europeia desde que chegou ao UFC. Ele está invicto no MMA em oito lutas e vem de uma boa vitória sobre Jaizinho Rosenstruck. Além de ser francês, o recém-aberto mercado ao MMA, que atrai todos os olhares do mundo no momento, ele também tem um histórico com o campeão francis Enganou. Ele treina na academia MMA Factory, em Paris, onde Enganou começou seus treinos e de onde saiu em maus termos. Ou seja, essa rivalidade entre ex-colegas de equipe vai apimentar as coisas. Mas não para por isso, porque o UFC já encaminhou para esse pay-per-view de setembro também uma luta entre Jaizinho Rosenstruck e Kurtz Blades. Sendo um choque entre o quarto colocado e o sexto no ranking dos pesados, e com a vocação que Jaizinho tem para produzir nocautes dignos de highlights, pode ser que daí também saia mais um nome para se colocar entre Jones e o título. E claro, a gente não pode se esquecer da chance do próprio Derek Lewis vencer francis Enganou, como ele fez no primeiro encontro entre eles. Embora, claro, todo mundo pede encarecidamente que não se repita aquele duelo de encaradas do primeiro encontro. Se isso rolar, eu não tenho dúvidas que o UFC vai dar uma revanche imediata. fazendo a trilogia entre Lewis e Enganou. E isso porque eu nem citei o nome do ex-campeão Steve Miotic ainda, hein? No fim das contas, claro, Jones vs. Enganou é a luta mais rentável entre todas as disponíveis. Mas dado o tempo de negociações que vão se arrastando cada vez mais, sabe o que é mais rentável do que nenhuma luta? Qualquer luta. Digamos que Jones vs. Enganou venda aí seu 1 milhão de pacotes de pay-per-view. Mas se no intervalo das negociações, onde essa morosidade toda vem acontecendo, acontecem outras 3 lutas e cada uma delas vende aí seus 300 e poucos mil pacotes, dá na mesma. É aquela velha máxima, né? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E no final das contas, esse é um jogo de margens. E Jones ainda recebe mais do que todos os outros que eu já citei. Pra dar um exemplo bélico aqui, em um conflito armado, um cerco tende a favorecer quem tem mais recursos e consequentemente tempo, forçando o outro lado a ceder primeiro. Pra ficar nessa figura de linguagem, com as coisas como elas estão hoje, as linhas de suprimento do UFC seguem intactas, enquanto Jones está consumindo seus recursos. E a menos que tirem as na manga, vai ficando mais próximo da rendição. Porque o tempo joga contra, cada nova alternativa também. E o fator atenção, que poderia ser um grande trunfo para o Jones, vai diminuindo graças ao imediatismo. Começando com o Renato, ele citou uma parada muito interessante que eu não tinha nem pensado. Porque quando fala em Jones pra mim, o que vem à cabeça imediatamente é grandiosidade, alto nível, brilhantismo. Mas alguém que começou a acompanhar MMA nos últimos 4 anos, certamente não tem essa imagem dele. E olha só, 4 anos não é tão pouco tempo assim quanto parece. Há 4 anos atrás, o campeão Francis Ngannou tinha acabado de chegar ao UFC. E o Cyril Ghani, que faz a luta principal do UFC amanhã, sequer tinha estreado no MMA. Ou seja, Jones está com a pressão aumentando cada vez mais. E mesmo sem fazer nada, só pelo movimento natural das coisas, o cenário vai ficando cada vez pior pra ele. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa história toda do Jones Jones, essa pressão que ele vem sofrendo pra poder finalmente aceitar os termos do UFC e subir para os pesos pesados. E também, como é que você vê essa categoria, até 120 quilos, se desenrolando aí nos próximos passos. Se você ainda não é um wrestler all-american, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. E juntos ao nosso clube de membros, além de ajudar o canal a continuar a crescer, produzir cada vez mais conteúdo e participar dos nossos conteúdos exclusivos, você concorre todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Pode ser essa aqui que eu estou usando, pode ser qualquer outro modelo do nosso cardápio. Eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do Renato, pra você fazer uma belíssima maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!